Olá, foi lançado em Brasília o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que tem a meta de aumentar a oferta e o consumo de alimentos saudáveis no país. O plano vai ser executado no período de três anos. Há previsão de R$ 1,8 bilhão em investimentos do governo federal e R$ 7 bilhões em crédito para o financiamento da produção orgânica. Veja como foi o lançamento do plano durante a Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Dando início a esta cerimônia, pedimos a todos que guardem posição de respeito para a reprodução do hino nacional brasileiro. Música 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 Em seguida, assistiremos ao vídeo institucional elaborado pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Música Eu costumo dizer que a agroecologia, ela é a vida, né? Porque você não vive sem água, você não vive sem alimentação, você não vive sem terra. O plano nacional de agroecologia e produção orgânica é uma grande oportunidade para você aumentar a produção agroecológica, seja dos colonos do sul, né? Que tem a sua prática de agricultura, seja também dos povos extrativistas, né? Que já tem uma relação com os ecossistemas. O plano, ele demanda, ele foi construído num intenso diálogo, né? Dos movimentos sociais. Isso foi muito importante a gente perceber no final, na composição do plano, que ele atende todo cidadão e com as suas características, né? Que pensa no homem, na mulher, na criança. Música A agroecologia é isso. Se eu botar 100 vacas em 100 hectares, ela vai passar fome em determinado período dos 12 meses. Mas se eu botar 10 famílias e boto as mesmas sem vacas, vamos ter a produção de alimento para nós, o excedente para as outras pessoas que não estão na agricultura. E ainda vamos tirar daquela mesma área alimentos para o nosso gado, para o nosso rebanho. Música É daqui que a gente está tirando o sustento da gente, né? É daqui que a gente está tirando a renda. Eu cuido do meio ambiente, não produzo com veneno. A agroecologia, para mim, é o bem-estar. É a saúde. E eu vivenciando a agroecologia, eu não só estou me beneficiando, como beneficiando outras pessoas. Eu pretendo ficar realmente em meu município, trabalhando, vivenciando a agroecologia. Música Essa cisterna caçadão, ela veio trazer só riqueza para eu. Tudo eu pranto ao redor da minha cisterna e ao redor de casa também, que tem pé laranja, tem pé de muita coisa. A origem dessa cisterna, que a gente tira a aguinha dela e vai aguar. Se não, nessa seca, tinha morrido tudo. Música Bem, essas sementes são aquelas sementes chamadas sementes crioulo, né? Que vêm da geração dos meus bisavôs. Selecionam as melhores sementes e armazenam elas. Tem vários bancos de sementes nas comunidades. Música A feira Água Ecológica é muito importante. Quando é na sexta-feira, você se sente feliz. Até levanta cedo para colher tudo fresquinho. A gente sobrevive da nossa cultura hortaliça orgânica. Eu sempre venho aqui na feira, compro esse produto sempre para casa, para minha família, que faz bem a saúde. Bom, porque é saudável, é uma coisa que está vindo do roçado. A gente se sente mais seguro. A gente começa a sentir também a necessidade de melhorar o alimento daquela família. E depois, aquele excedente vai para pequenas feiras agroecológicas ou então para o programa de aquisição de alimento que vai gerar renda. O PA, a gente montou o projeto para cada agricultor fornecer seus produtos. E o governo federal nos compra, via associação, e a gente entrega lá em Campina Grande. Se o campo não planta, a cidade não janta. Neste momento, ouviremos a palavra da senhora Maria Verônica de Santana, representante do movimento da mulher trabalhadora rural do Nordeste e membro da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Bom dia, companheiras. Bom dia, companheiros. Companheira, presidenta Dilma, assim permite-me chamá-la. Ministras, ministras, ministros aqui presentes, representantes do governo, companheiros e companheiras representantes dos movimentos sociais, delegadas e delegados nesta conferência e todos os participantes. E também parlamentares aqui presentes. Para nós, hoje, nesse momento, é um momento que, além de feliz, é muito importante para nós, mulheres, agricultoras familiares, pescadoras, acampadas, assentadas, indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, em toda a nossa diversidade. Nesse momento, se concretiza um pronunciamento da presidenta Dilma, em 2011, no encerramento da Marcha das Margaridas. De lá para cá, nós seguimos mobilizadas, seguimos em lutas e muita coisa aconteceu. Nós, movimento de mulheres, nós, movimentos que fazemos articulação nacional de agroecologia, tivemos um encontro nacional das mulheres camponesas, tivemos um encontro unitário por terra, território e dignidade. E todos esses momentos, trouxemos como central, num projeto de desenvolvimento sustentável, a agroecologia. Portanto, a agroecologia tem tido, na nossa agenda dos movimentos sociais e na agenda, principalmente, das mulheres, grande destaque. Por quê? Porque nós defendemos a vida, defendemos o nosso patrimônio genético, somos guardiãs da biodiversidade, somos produtora de alimentos saudáveis e defendemos a soberania e a segurança alimentar no nosso país e no mundo inteiro. Por isso, somos protagonistas da produção agroecológica e nas lutas e nos processos de construção de um projeto de Brasil, de um Brasil, de um rural desenvolvido com sustentabilidade. E a maior expressão disso é a nossa presença aqui nessa conferência. Pela primeira vez na história, uma conferência paritária. Somos 50% de mulheres nessa conferência, numa conferência que constrói um plano para o Brasil rural com desenvolvimento sustentável. E nessa conferência, a agroecologia também tem centralidade. Construímos o Planapo. E foi um momento muito que a gente se emociona quando lembra desses momentos. E neste ato, nesse lançamento, a gente quer dizer que foi um processo intenso de diálogo entre movimentos sociais, o governo. E, dada a importância desse plano, sinceramente, eu me emociono e vejo todos os meus companheiros e companheiras também emocionados. Gente, sonhar com esse plano da agroecologia no Brasil foi muito importante e é um passo que a gente está dando muito importante na nossa história. Mas queremos dizer que a agroecologia e os processos de transição agroecológicas também traz para a gente desafios e a importância de fazer com que tenhamos políticas públicas que garantam também tudo o que está nesse plano, como a produção e o uso, conservação dos recursos naturais, o conhecimento, comercialização e consumo que já previmos nesse plano. A implantação do plano de agroecologia traz desafios, como citei. Não podemos fazer agroecologia sem a reforma agrária. Precisamos da reforma agrária, precisamos da terra. Precisamos garantir a água como um bem público. E, somado a esses grandes desafios, precisamos também criar um plano de redução dos usos dos agrotóxicos e do transgênico. Isso está previsto no plano da APO. E, soma-se também a isso, todo esse processo também, a gente quer dizer que, para nós, a agroecologia é vida, é luta, e que nós estamos num campo de disputa. De disputa de um modelo de desenvolvimento. E aí, essa disputa, a gente diz que é uma disputa com o modelo do agronegócio. E aí, esta semana, o agronegócio colocou na pauta a liberação dos terminators, que é a semente da suicida. E, para nós, semente sempre será vida. E aí, companheira presidenta, A gente quer também, nesse momento, entregar uma carta, que são a carta dos movimentos sociais, pedindo também que a senhora apoie nessa luta e também o veto do PL 25, que dá direito também ao Ministério da Agricultura à liberação dos agrotóxicos. E, por fim, dizer que nós, da Articulação Nacional de Agroecologia e os diversos movimentos nessa conferência, queremos dizer que seguiremos em luta para que o plano do Brasil rural, o plano de desenvolvimento do Brasil rural, construído por nós nessa conferência, seja realmente realidade nas nossas vidas. Viva a vida! Viva a agroecologia! Grande abraço! Em seguida, convidamos a fazer uso da palavra o senhor Elson Borges do Santo Zumbi, representante da Subcomissão Temática de Produção Orgânica e membro da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Bom dia a todos e a todas, mas muito especial a nossa excelentíssima presidenta e, em nome dela, então eu cumprimento a todas as autoridades, sentindo muito orgulho desse momento, eu acho que todos nós estamos, e eu queria dividir uma percepção muito forte que colhi entre as várias pessoas do governo e não do governo e todo mundo junto, que me afirmaram assim, olha, esse Plano Nacional de Agroecologia traz em si uma semente de revolução. Aí, revolução é uma palavra que geralmente assusta, mas traz por que revolução? Porque permite mudar rumos, é um plano que permite modificar o que está posto nos últimos anos no Brasil e é um plano que permite ativar a criatividade do nosso povo em todos os lugares. O nosso povo é quem? É o povo da floresta, das águas, do campo, é tudo esse povo que, com esse Plano Nacional, pode ter a condição de mudar rumo, pode ter a condição de se apoderar do controle social sobre a execução dessa política, pode ter, com a sua cultura e criatividade, momentos de recivilização, recriar. E esse plano leva a nos ter energia para produzir comida limpa, comida sadia, comida que mereça ser chamada de alimento, que tenha as características de alimento. A Política Nacional de Agrarqueologia, lançada pela nossa presidenta em 2012, em agosto, a Política Geral, que agora deriva num plano nacional, ela traz esses componentes de defesa da participação inteira do povo no processo de construir o seu futuro e sua comida boa, seu alimento, da participação dos vários movimentos sociais nessa construção. Esse plano, ele traz brechas de janelas para que um grande número de pessoas comecem a se libertar da produção envenenada e, por isso, mortífera, e os consumidores começarem a se libertar do alimento ruim, venenoso, que traz a morte. Por isso que nós estamos num dia de comemoração, porque é o dia que se fecha um ciclo de construção em que milhões, eu arrisco dizer, de pessoas que participaram e que outros milhões irão ajudar a construir e que a nossa participação nesse momento traz esse significado de uma grande obra coletiva em que muitas cores estão sendo usadas e que cores misturadas, umas mais vermelhas, outras mais clarinhas. Mas essa é a força do plano nacional, porque ele considera grande diversidade. Por isso, traz também grandes desafios, porque a natureza do plano é de incluir, é de trazer para junto, para convencer os consumidores e toda a sociedade de que o plano nacional de agroecologia não é para o nicho do orgânico, é para toda a sociedade, para todo mundo que quer comida boa. Finalizando, nós temos indicativos do mundo todo e da sociedade brasileira de que é preciso fazer alimento agroecológico e orgânico ou de base ecológica. Os estudos todos, internacionais e nacionais, indicam que a renda geral com orgânicos no mundo saiu de 20 bilhões para 60 bilhões no último ano. Que a área cultivada saiu de 15 milhões de hectares para 35 milhões de hectares. O que está acontecendo com o mundo? O mundo não quer comer qualquer coisa. É isso. O mundo quer comer comida boa, sadia. E aqui no Brasil ocorre a mesma trajetória de busca da sociedade toda. Eu quero orgânico, eu quero comida boa, eu quero comida ecológica. Por isso, eu sei que o sentimento de todos nós é de festa, é de comemorar. Vencemos uma etapa. Mas sei também todo mundo aqui sabe que vão ter muito trabalho, porque tem muitas outras coisas para conquistar, muitas outras coisas para defender e trazer. Nós temos que defender os bens comuns como a água, como a terra já citada, como a agro-objurificidade. Nós temos 20% da água tomável, bebível do mundo está no Brasil. Por outro lado, temos as maiores concentrações das riquezas naturais do mundo. Então, esses desafios todos indicam para nós o seguinte, vamos festejar, mas vamos nos preparar, porque essa nossa luta pela agroecologia e produção de orgânico é a luta para construir segurança alimentar, soberania alimentar e nutricional para todo mundo. Viva o plano e vamos à luta. Obrigado. Neste momento, será assinado o Acordo de Cooperação Técnica que institui o Ecoforte, programa que tem como objetivo o fortalecimento e a ampliação das redes cooperativas e organizações socioprodutivas e econômicas de agroecologia, extrativismo e produção orgânica. O programa selecionará projetos de redes territoriais e empreendimentos solidários que receberão o apoio de cinco ministérios do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e do Banco do Brasil. Assinam o referido Acordo. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. O ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. O presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Maurício Lopes. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Rubens Rodrigues dos Santos. O presidente interino da Fundação Banco do Brasil, Paulo Machado. O vice-presidente de Agronegócios e Microempresas do Banco do Brasil, Osmar Dias. E o diretor da Área de Infraestrutura Social, Meio Ambiente, Agropecuária e Inclusão Social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Guilherme Lacerda. Aplausos A seguir, será assinado o contrato entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e a Articulação Semiárido Brasileiro, ASA, por meio da Associação Programa de 1 Milhão de Cisternas, AP1MC, para a implementação de 8 mil tecnologias sociais de capacitação e armanejamento e manejo de água para o uso na produção de alimentos e para a constituição e estruturação de 400 bancos comunitários de sementes com investimentos totais de 90 milhões. Assinam o referido ato o diretor da Área de Infraestrutura Social, Meio Ambiente, Agropecuária e Inclusão Social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Guilherme Lacerda. A diretora da Associação Programa 1 Milhão de Cisternas, Coordenadora da Articulação Semiárido Brasileiro, Francisca Cristina do Nascimento. Dando continuidade a esta cerimônia, assistiremos à apresentação do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Prezada Presidenta Dilma, delegados, delegadas dessa conferência, convidados, observadores aqui presentes, eu queria cumprimentar a todos e todas aqui, cumprimentando não só a nossa presidenta, mas também cumprimentando o ministro Gilberto Carvalho, o ministro Antônio Andrade e, ao mesmo tempo que eu cumprimento os ministros Gilberto Carvalho e Antônio Andrade, eu queria aqui, Presidenta, fazer uma homenagem a três companheiros que tiveram um papel importantíssimo, sem diminuir o papel de nenhuma outra pessoa na elaboração desse processo todo do que levou ao Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Eu me refiro ao companheiro Selvino Rec, da Secretaria-Geral da Presidência. Eu me refiro ao companheiro Rogério, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E me refiro ao Walter Bianchini, do Ministério do Aumento Agrário. O Bianchini, dentro do debate que a gente tem lá no nosso Ministério, o Rogério, com a orientação e a parceria sempre muito importante do ministro Antônio Andrade, e o Silvino, com a parceria e a orientação sempre muito importante do ministro Gilberto Carvalho, acho que foram três companheiros importantíssimos para chegarmos a esse momento. Então, me permito aqui gastar algum tempo dessa cerimônia para fazer esse reconhecimento ao Antônio Andrade, ao Gilberto Carvalho e a esses três companheiros que eu cito aqui. Muito obrigado a vocês. Queria saudar o nosso ministro de Relações Exteriores, embaixador Luiz Alberto Figueiredo, a ministra Tereza Campelo, a ministra Isabela Teixeira, dois ministérios também sempre muito importantes no diálogo com a agricultura familiar, o ministro Manuel Dias, do trabalho, queria saudar a deputada federal Lucie Schoinach, que é presidente da Frente Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica dentro do Congresso Nacional, saudar a senadora Ângela Portela e o senador Hélinton Dias, saudar os deputados federais aqui presentes, a deputada Joa Moraes, o deputado Valmir Assunção, o deputado Paulo Teixeira, o deputado José Geraldo, o deputado Ságuas Moraes, o deputado Alexandre Molon, o deputado Paulão, o deputado Jesus Rodrigues. Uma saudação também muito importante aos nossos parceiros no plano nacional. Saúdo o Guilherme Lacerda, do BNDES, saúdo o Paulo Machado, presidente interino da Fundação Banco do Brasil, saúdo o Osmar Dias, vice-presidente do Banco do Brasil, aliás, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste são os nossos principais operadores do Pronaf. Então, muito obrigado sempre pelo trabalho, pelo apoio à agricultura familiar brasileira. Saúdo o Maurício Lopes, presidente da Embrapa, saúdo o Rubens dos Santos, a Conab. A Conab e a Embrapa são parceiros estratégicos no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. e saúdo ao saudar esses dois companheiros, a Maria Verônica do Movimento de Trabalhadoras Rurais do Nordeste e o companheiro Zumbi, o companheiro Edson Borges dos Santos, que falaram em nome dos movimentos sociais. Eu saúdo a todos e todas que aqui estão. A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica foi instituída pelo Decreto Presidencial 7.794, de 20 de agosto de 2012. Logo depois da Rio Mais 20, a presidenta assinou esse decreto. Esse decreto instituiu uma Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica que é paritária. Tem 28 membros, 14 são da sociedade civil e 14 são do governo. E instituiu uma comissão, instituiu uma Câmara Interministerial de Agricultura e Produção Orgânica. Este plano que está sendo apresentado aqui foi discutido na Comissão Nacional, foi discutido, portanto, com os movimentos sociais, foi discutido com os agricultores e agricultoras do nosso país que trabalham na agricultura orgânica, que trabalham com a produção agroecológica e a proposta foi à Câmara Interministerial e é o plano que estamos lançando aqui. Eu queria, então, também aqui agradecer as centenas de pessoas que se envolveram na elaboração das propostas que nós estamos apresentando aqui hoje. A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica tem o objetivo de integrar e articular um conjunto de políticas, programas e ações que visam a indução da transição agroecológica, da produção orgânica, da produção de base agroecológica como uma forma de contribuir para o desenvolvimento sustentável, possibilitando com isso que a nossa população tenha uma melhoria na sua qualidade de vida por meio da oferta e do consumo de alimentos saudáveis e também muito importante do uso sustentável dos nossos recursos naturais. O nosso plano tem quatro eixos, tem um eixo que é focado na produção, o outro eixo que é focado no uso e na conservação dos recursos naturais. Um eixo importantíssimo é o eixo da produção e da transmissão de conhecimentos e o quarto eixo é o eixo da comercialização e do consumo. Eu vou citar aqui algumas medidas, não todas, porque o programa tem mais de 125 ações e medidas, eu vou citar algumas, talvez as mais importantes, mas não todas, que são fundamentais para o nosso plano. Em primeiro lugar, a oferta de crédito para agricultores e agricultoras que produzam de forma orgânica ou agroecológica. Nós estamos estimando no prazo de três anos, que é o prazo de execução desse plano, a oferta de sete bilhões de reais de crédito para agricultores e agricultoras que produzem de forma orgânica e agroecológica, tanto com recursos do Pronaf como com os recursos do Plano Agrícola e Pecuário, que é de responsabilidade do Ministério da Agricultura e o Pronaf de nossa responsabilidade. É óbvio que para isso nós temos que fazer uma adequação das normas de crédito e do seguro rural para a agroecologia. E é evidente que serão apoiados os agricultores que se adequam a essas situações. No que diz respeito à assistência técnica e extensão rural, nós, hoje, estamos aqui anunciando a abertura do edital de contratação de serviços de assistência técnica e extensão rural. Hoje, estamos lançando edital para a contratação de serviços para atender 58 mil agricultores, mas o plano prevê, nesse prazo de três anos, 75 mil famílias sendo atendidas por esta assistência técnica voltada à produção orgânica e agroecológica. E, muito importante, nestas chamadas de assistência técnica e extensão rural, nós temos lá agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, assentados e assentadas na reforma agrária, mas, em todas elas, estas chamadas, essas contratações prevêem uma cota de 50% para mulheres nas chamadas públicas que estamos fazendo. E, também, uma cota de 30% de recursos para atividades específicas indicadas pelas mulheres para o desenvolvimento de projetos das mulheres agricultoras do nosso país. Temos, também, uma chamada pública específica para atender grupos organizados de mulheres que atenderão 4 mil mulheres que já atuam diretamente dessa forma. Então, são organizações produtivas de mulheres do meio rural brasileiro. Ainda no que diz respeito à assistência técnica e extensão rural, nós vamos atender, investindo 206 milhões de reais nesses três anos, vamos atender um pouco mais do que 70 mil famílias para fazer a transição para sistemas sustentáveis de produção. Seja para aqueles que querem fazer a transição agroecológica, seja para aqueles que precisam manejar melhor os seus insumos, os recursos hídricos, o manejo do solo, enfim, para a gente ter uma produção de fato sustentável. Atenderemos 26 mil famílias, especificamente, quero aqui fazer um parênteses e parabenizar e agradecer aos companheiros e companheiras do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, nós vamos atender 26 mil famílias no agroextrativismo sustentável em unidades de conservação e assentamentos da reforma agrária. Uma luta que os companheiros levaram que está sendo incorporada. Atenderemos 6 mil famílias com estruturação produtiva sustentável para pescadores e aquicultores. Então, também os companheiros pescadores acersanais, aquicultores serão atendidos com essa assistência técnica agroecológica e de produção orgânica. Muito importante para a juventude do meio rural, para que a nossa juventude permaneça no meio rural. aliás, presidenta, eu disse na abertura da conferência que essa conferência é a conferência da paridade, porque 50% dos delegados são homens e 50% são mulheres. Mas também nós temos aqui 20% dos delegados e delegadas são jovens, a juventude rural participando. nós atenderemos 10 mil jovens em assistência técnica específica, agroecológica e orgânica para a nossa juventude rural permanecer no campo e ajudar na produção de alimentos saudáveis para a nossa população. No que diz respeito ao eixo do conhecimento e da inovação tecnológica, nós estaremos apoiando atividades de pesquisa através da Rede Nacional de pesquisa em agroecologia envolvendo a Embrapa, os institutos estaduais de pesquisa agropecuária e as universidades com o objetivo de desenvolver pesquisas, transferir tecnologias para sistemas de produção orgânica e de base ecológica. Acho que é um pilar importantíssimo do plano. Ainda no que diz respeito a conhecimento e inovação tecnológica, atividades de extensão universitária, nós estaremos investindo 43 milhões e 500 mil reais através do CNPq, do MEC para fazer integração do ensino e da pesquisa e da extensão. Aliás, acho que na semana passada, há uns 10 dias atrás, já saiu o primeiro edital do CNPq para esta atividade específica envolvendo cinco ministérios nesses editais para a gente fazer a extensão universitária e fazer a integração entre ensino, pesquisa e extensão para o conhecimento e inovação tecnológica de produção agroecológica e orgânica no nosso país. Ainda em relação à formação em agroecologia, nós estamos estabelecendo uma meta de atender 37 mil agricultores e agricultoras, especialmente a nossa juventude, através do Programa Nacional de Ensino Técnico no Campo, o Pronatec Campo, para cursos de base agroecológica e de produção orgânica, e 11 mil jovens beneficiários do Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária e Formação Cidadã, também com esse objetivo. O Programa Ecoforte, que conta com a parceria muito importante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e da Fundação Banco do Brasil. Com o Programa Ecoforte, nós queremos fortalecer redes cooperativas, organizações de agroecologia, produção orgânica e extrativismo, apoiando a compra de equipamentos, a agroindustrialização, a formação e acesso a mercados. Serão 175 milhões de reais que os nossos parceiros estarão disponibilizando para o Programa Ecoforte. No que diz respeito à certificação de produtores, nós temos hoje, eu acho que é isso, né, ministro Antônio Andrade, em torno de 10 mil agricultores certificados que produzem de forma agroecológica e orgânica no país. Nós estamos aqui estabelecendo uma meta de chegarmos nesse período de três anos a 50 mil agricultores adequados aos regulamentos brasileiros para a produção orgânica. Então, é uma meta ousada, nós queremos que todos os nossos produtores que produzem dentro do conceito da sociobiodiversidade rapidamente e com qualidade possam ter a certificação adequada aos regulamentos brasileiros. E apoiaremos, ministra Isabela Teixeira, nesse importante trabalho que o Ministério do Meio Ambiente faz, apoiaremos os agricultores familiares para se inscreverem no Cadastro Ambiental Rural e apoiaremos os agricultores que necessitam auxílio para o programa de regularização ambiental. Foi falado aqui da importância da água. Uma das metas do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica é dentro do programa Água para Todos atender agricultores e agricultoras do semiárido inscritos no Cadastro Único atender com tecnologias sociais para reservação de água para a produção. Aqui nós temos a meta de atender de atingir 60 mil tecnologias de água para a produção sendo através do Ministério do Desenvolvimento Social, do BNDES e da Petrobras com parceria com a articulação do semiárido, a nossa rede Asa. Então, é uma iniciativa também muito importante que tem essas parcerias. As sementes criolas, varietais, enfim, as sementes necessárias para a reprodução da vida, dos alimentos e para a agricultura. O programa de sementes prevê investir 168 milhões de reais no incentivo à produção de sementes agroecológicas e orgânicas pela agricultura familiar com acesso a mercados. O apoio para manter e ampliar bancos e casas de sementes e a compra e doação de sementes criolas e varietais pelo programa de aquisição de alimentos. Então, esta é uma meta também muito importante. Precisamos ampliar a produção de insumos para a produção orgânica e agroecológica. A meta é investir 17 milhões de reais para ampliar a produção e o processamento de insumos e adequar e criar novos regulamentos técnicos para a produção e o processamento de insumos agroecológicos para a produção da agricultura ecológica e orgânica. Ainda no que diz respeito ao apoio e organização dos agricultores e agricultoras orgânicos e agroecológicos. Nós estamos prevendo investir 18 milhões de reais para qualificar a gestão de 150 cooperativas e associações de agricultores agroecológicos e orgânicos. e vamos investir 25 milhões e 700 mil em ações de promoção e estímulo ao consumo de produtos orgânicos e agroecológicos. Os programas de compras públicas, os programas de compras governamentais também já contribuem e queremos que contribuam ainda mais com o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Nós estamos estimando uma meta de termos pelo menos 5% das compras no programa de aquisição de alimentos de produtos agroecológicos e de produtos orgânicos. Isso significaria aproximadamente 138 milhões de reais investidos nesta ação. Da mesma forma, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que já tem uma ação importante que garante um sobrepreço para produtos orgânicos e agroecológicos, nós também queremos atingir uma meta de 5%, pelo menos, das compras no PNAE de produtos agroecológicos e orgânicos. isso significaria aproximadamente 150 milhões. O Programa de Garantia de Preço Mínimo, nós vamos fazer com que esse programa também passe a subvencionar produtos da sociobiodiversidade, portanto, teremos o Programa de Garantia de Preço Mínimo também voltado para os agricultores que produzem de forma agroecológica. Este plano envolve, portanto, vários ministérios, são 10 ministérios envolvidos. Eu queria aqui agradecer a todos e todas que contribuíram para ele e, como disse o companheiro Zumbi aqui, hoje é o dia de festa, mas teremos muito trabalho pela frente. Todos e todas estamos desafiados a executar este plano nos próximos três anos para depois consolidarmos um outro plano ainda mais ousado para caminharmos em direção a uma produção sustentável, uma produção de alimentos saudáveis para o nosso povo. Esta conferência tem o privilégio de ter essa cerimônia com a presença da presidenta Dilma aqui para anunciar essas medidas. Esta conferência que é uma conferência que reconhece os avanços que tivemos nos últimos dez anos, mas também de forma crítica, de forma crítica construtiva, apresenta propostas para que nos próximos dez anos a gente possa ainda mais fortalecer a agricultura familiar, os povos e comunidades tradicionais e a reforma agrária. Eu queria aqui assumir com toda a responsabilidade do que vou dizer, dizer aos companheiros e companheiras dos movimentos sociais do campo que até o dia 31 de dezembro nós estamos assumindo o compromisso de colocar 100 decretos de desapropriação para a reforma agrária no nosso país. Já nos próximos dias sairão os primeiros. E desde já queremos convocar os companheiros e companheiras para que a gente possa, desde já quero convidar os companheiros e companheiras para logo nos próximos dias nós apresentarmos as propostas que estamos discutindo com os movimentos e dentro do governo que visam ampliar o processo de desenvolvimento produtivo dos assentamentos da reforma agrária. É verdade, nós precisamos de todos esses programas, da agricultura familiar, dos povos e comunidades tradicionais, da reforma agrária, dos territórios da cidadania para que a gente tenha de fato um campo onde a população possa viver com dignidade. Vamos à luta, vamos construir esse plano para que a população brasileira tenha mais oferta de alimentos de qualidade, alimentos saudáveis, fortalecendo a agricultura brasileira. Obrigado. Neste momento será assinada a portaria interministerial que institui o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, Brasil Agroecológico. O Plano Brasil Agroecológico é fruto de intensivo processo de construção participativa envolvendo representantes dos diferentes órgãos do governo e dos movimentos sociais do campo e da floresta. O Plano, principal instrumento de execução da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, articula ações dos dez ministérios parceiros em um conjunto de 125 iniciativas, totalizando R$ 1,8 bilhão milhões de reais em recursos e R$ 7 bilhões em crédito. Assinam neste momento a referida portaria o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. E o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Senhoras e senhores, com a palavra a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde a todos. muito boa tarde. Primeiro, eu queria saudar os organizadores, queria saudar os organizadores desta conferência. Principalmente porque não é sempre que se vê, aliás, é uma realização inovadora e fantástica no Brasil. ter uma conferência ter uma conferência paritária de gênero. Uma conferência na qual 50% dos participantes são mulheres. Quando a gente conquista uma transformação como essa, nós temos nós temos de sempre sublinhar, se manifestar e dizer, sobretudo, que isso é um avanço para o país. Então, eu queria me congratular com os organizadores de uma conferência que nasce de baixo para cima e tem essa presença de mulheres. primeiro as mulheres estão de parabéns porque se assumiram como sujeito e depois os nossos companheiros homens que assumiram como parceiros. Queria cumprimentar também a conferência pelo fato dela mostrar que é importante ter uma participação de jovens. Obviamente, o Brasil tem de ser representado com todas as faixas etárias, mas é muito importante que os jovens participem. E aí, eu queria continuar dizendo que eu vou quebrar o protocolo e dizer, principalmente, vou saudar primeiro o nosso zumbi, o Elson Borges dos Santos. Por quê? Porque ele representa a subcomissão temática de produção orgânica e mostrou uma perfeita qualidade na sua exposição a respeito da importância da agroecologia e dos alimentos orgânicos. querem cumprimentar também a Maria Verônica, a Maria Verônica, a nossa representante do movimento da mulher trabalhadora rural do Nordeste. A Maria Verônica, que mostrou que a agroecologia é, de fato, um compromisso com alimentos saudáveis, sobretudo, é um compromisso com a vida. Então, cumprimento a Maria Verônica e cumprimento a cada uma dos homens e das mulheres que aqui estão participando. Vou saudar os ministros aqui presentes, o Pepe Vargas do desenvolvimento agrário, o Gilberto Carvalho da Secretaria-Geral, o Luiz Alberto Figueiredo, embaixador do Ministério das Relações Exteriores e um dos grandes organizadores da Rio+, junto com a ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente, o ministro Antônio Andrade da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Manuel Dias do Trabalho e Emprego e a Tereza, a Tereza Campelo do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Queria também cumprimentar as senhoras e os senhores senadores aqui presentes, a senadora Ângela Portela e o senador Wellington Dias. Queria dirigir um cumprimento muito especial à deputada, à nossa querida companheira Lucie Schwaenack, presidente da Frente Nacional da Agroecologia e Produção Orgânica. Cumprimentar aqui os deputados e as deputadas presentes, que sempre nos ajudam nessas questões. Alessandro Molon, Jesus Rodrigues, Jô Moraes, José Geraldo, Paulo Teixeira, o Paulão, o Valmir Assunção. Queria também cumprimentar a Francisca Cristina do Nascimento. Eu cumprimento a Francisca Cristina do Nascimento porque esse programa Água para Todos, ele tem uma grande parceria com a ASA. Então, eu dirijo um cumprimento especial a ela. Nós, nesse programa Água para Todos, temos um compromisso com a construção de cisternas para consumo humano e as cisternas de produção, essas 60 mil que foram mostradas pelo PEP. E a ASA tem sido uma das nossas melhores parcerias na questão das cisternas. Queria cumprimentar e agradecer ao Osmar Dias, vice-presidente do Banco do Brasil. Eu cumprimento todas as empresas que são parceiras do Brasil Agroecológico, cumprimentando ele. E o cumprimento também pela execução do Programa Agricultura de Baixo Carbono, o Programa ABC, que é executado pelo Banco do Brasil. Cumprimento os senhores integrantes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. queria cumprimentar aqui aqueles três representantes dos ministérios que são essenciais para nós, que a gente tem de cumprimentar os funcionários dos ministérios que nos ajudam a fazer junto com vocês o Programa de Árvore da Ecologia. Eu cumprimento a todos esses funcionários, mas cumprimento aqui em especial saudando a eles o Silvino Reck, o Rogério Pereira Dias e o Walter Bianchini, que muito contribuíram para o lançamento do Brasil Ecológico. Queria cumprimentar tanto as mulheres quanto os homens da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e também todos os companheiros que estão na Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica. Queria agradecer e falar que são muito bons os nossos companheiros que participaram do filme da NBR, que estão aqui sentados, ali na frente. A Inê Silva, Marinalvo, Belarminio e Eusébio. São artistas de vocês, saídos do meio de vocês e que nos ajudaram, nos ajudaram a transmitir essa mensagem. Obrigado. Eles são da Paraíba. muito obrigada. Queria cumprimentar os jornalistas, os fotógrafos, as jornalistas, as fotógrafas e os cinegrafistas. Queria avisar para vocês que tem um problema comigo, eu não enxergo de longe com a cuidade. Então, é um da trabalheira ou se eles botarem cartaz, eu aqui tentando ler. aperto o olho e não consigo ler. Então, não adianta, eu não estou lendo. Queremos, está certo. Eu aguardo depois que alguém me passe a mensagem. Eu tenho de explicar isso. Eu não enxergo de longe bem. obrigada. Principalmente quando é pequenininho, viu, gente? Se for pequenininho, aí é que eu não enxergo mesmo. agora eu entendi. Obrigada. Estas queridas e queridos amigos aqui presentes, queria dizer para vocês que essa segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, ela, não só pelo fato de ter paridade de gênero e a presença de jovens, mas ela é um espaço muito importante no nosso país. O nosso país tem dado passos significativos na construção de um padrão de desenvolvimento sustentável e acho que esse momento hoje é um momento especial. Em todo o mundo, e aqui o Zumbi mostrou isso, em todo o mundo, há uma coisa que acontece, a consciência cada vez maior da importância da agroecologia, da agricultura orgânica e do acesso e da proteção, não só dos alimentos, mas também da água. Isso é uma consciência crescente no planeta. Tem a ver também com aquela consciência que nós encontramos na Rio mais 20, que levou a gente a construir aquela frase que é possível, é possível um país crescer, é possível que esse país que cresce distribua renda e inclua, e é possível que esse país que cresce distribui renda e inclui, ele seja um país que conserva e protege o meio ambiente. e agora eu vou acrescentar, eu vou pedir licença e acrescentar mais uma palavra, e é possível produzir com qualidade alimentos orgânicos da agroecologia, é possível isso. Eu acredito que além disso, há aqui uma pluralidade de participantes, pluralidade de compreensões, pluralidade de visões entre os participantes dessa conferência, o que é muito importante, aqui tem agricultores familiares, assentados da reforma agrária, camponeses, extrativistas, aquicultores, porque tem uma senhora ali preocupadíssima, isso, pescadores, aquicultores que criam peixe também, não só os que pescam, mas os que criam, sim, mas aí nós estamos num outro patamar, ele me chamou atenção que tem deficientes, tem deficientes, e eles representam também uma visão, uma visão de mundo e uma necessidade de participar não só dessa, mas de todas as áreas, de todas, até porque nós defendemos o programa Viver Sem Limites, viver sem limites, mas tem povos indígenas, pescadores artesanais, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, mulheres, eu já disse, jovens, jovens, representantes do poder público e da sociedade dos 26 estados e do distrito federal. Eu queria dizer para vocês, ribeirinhos, agradeço, eu quero primeiro agradecer o empenho e a participação de todos vocês, porque todos vocês têm um objetivo construtivo aqui, que é uma outra característica dessa conferência, um objetivo construtivo. Qual é o objetivo construtivo? É discutir o futuro do Brasil rural e o seu papel no desenvolvimento nacional. Aliás, lembrando uma história dos ribeirinhos, que foi falado ali atrás, numa das conferências, eu achei muito interessante a definição que um companheiro ribeirinho lá do Amazonas deu de conferência. Esse companheiro ribeirinho do Amazonas, perguntado o que era uma conferência, ele foi muito claro na resposta, ele disse, uma conferência para conferir se tudo está nos conformes. Não há uma definição mais perfeita de uma conferência. Essa, além de conferir se tudo está nos conformes, vai olhar o futuro do Brasil na área rural, na produção de alimentos e no acesso à água. Então, eu saúdo a todos nós que fomos capazes de construir. O governo, de um lado, os movimentos todos participaram construindo essa conferência e esse plano de agroecologia. Ele é perfeito? Ele não é perfeito, não. se ele fosse perfeito, ele não era produto nosso. Como ele é nosso produto, nós temos de olhar ele com muito carinho e aperfeiçoá-lo sistematicamente. Ele nasce muito bom, porque ele nasce fruto da participação de todos vocês, mas nós vamos ter de aperfeiçoá-lo sempre. E eu falo isso porque muitas vezes as pessoas acham que as coisas nascem prontas. nem nós nascemos prontos, nós vamos evoluindo ao longo da vida. E também um plano produto nosso vai ser assim. Eu queria dizer que nós temos de dar os parabéns ao fato de que, se não fosse a consciência de cada um aqui, se não fosse a elevação dessa consciência na compreensão, nós não teríamos sido capazes de elaborar esse plano. Então, esse plano é fruto também de um avanço no Brasil. E ontem foi o Dia Mundial da Alimentação que também marcou a criação da FAO, a Organização das Nações Unidas para os Alimentos. Então, é muito significativo que hoje nós estejamos aqui lançando esse plano a milhares de mãos, para não dizer milhões de mãos. bom, então, eu queria dizer para vocês que nós temos de avançar aqui no trabalho de conscientização sobre alimentação saudável. Eu estava vendo que aqui nós temos muitos produtores, mas também nós temos para os consumidores, aquelas pessoas que vão atrás das feirinhas de produtos agroecológicos para comprar esses produtos. e essas pessoas são suporte também desse plano de agroecologia. Então, falar da consciência é falar que nós somos aqueles que ao invés de dividir temos de incluir, nós temos de trazer as pessoas para essa consciência e não separá-las de nós. Há dois anos atrás, eu tive e tenho sempre muito prazer e honra e orgulho de participar da Marcha das Margaridas. Lá na Marcha das Margaridas, eu assumi o compromisso de lançar a Política Nacional de Agroecologia. Muita gente pode falar assim, você sabe que aparece muita gente para falar, pode falar assim, olha, mas levou tanto tempo, é óbvio que leva o tempo necessário para que todos participem, para que esse plano não saia da cabeça de três ou quatro pessoas que resolvem que é desse jeito e que ninguém dá palpite. Então, eu quero dizer que, para mim, é muito significativo que de lá para cá isso tenha sido construído. Também, eu quero dizer que a participação de todos os ministérios, e vocês viram que são todos, vai exigir de nós uma grande capacidade de articulação. alguns programas estão prontos, outros nós temos de implantar. O que estão prontos, por exemplo, o Água para Todos está pronto, as cisternas estão já distribuídas, nós sabemos quem faz, que hora que entrega e como entrega. Não, distribuídas para serem feitas, meus caros. Ah, vocês pensam que é isso? Quem é que é responsável por fazer? Ali estava escrito, vocês não viram, o BNDES, tinha lá o pessoal que é responsável, distribuídos, quem faz, como faz, em que tempo faz. Porque depois é a distribuição da cisterna, ou seja, é feito um processo junto com toda a comunidade. Agora, a parte, vocês podem saber, essa é a parte mais fácil, a parte difícil é saber quem faz, quem vai lá e constrói uma, coloca ela lá de pé. tem outras partes que nós temos de implantar. O crédito tem toda uma tradição do MDA com o Banco do Brasil na liberação do Pronaf. Agora, a assistência técnica é fundamental que seja colocada em prática. Aí, o ministro do MDA, o ministro da Agricultura, serão aqueles que vão garantir que isso ocorra. por isso, eu quero dizer para vocês que nós vamos olhar este programa para executar os 8 bilhões e 800 milhões, 7 bilhões de crédito e 1 bilhão e 800 de programas vários, nós vamos ter todo o empenho na execução. Esse é um compromisso meu, com o meu governo e com o povo brasileiro, mas é um compromisso sobretudo com vocês e com a Marcha das Margaridas, com quem eu assumi primeiramente esse compromisso. Eu quero dizer para vocês, eu não vou aqui ficar novamente, eles botaram todos os textos aqui do programa, eu não vou repetir tudo o que o Pepe falou. Aliás, o Lula sempre dizia, é dificílimo falar por último, porque eles falam tudo antes da gente falar e chega na hora da gente falar, não sobra nada. Mas eu queria dizer para vocês, eu queria dizer para vocês agora, não sobre o que o Pepe expôs, porque eu vou considerar o plano do Pepe, o plano exposto pelo Pepe, o plano de agroecologia. Eu vou falar para vocês de alguns pontos. Eu acho fundamental a gente, alguns pontos, vou pegar alguns pontos do plano que eu acho estratégicos. Eu considero importantíssimo a assistência técnica, porque nós temos... Nós temos de assegurar duas coisas, que a assistência técnica difunda o conhecimento que nós temos sobre agroecologia. Segunda coisa, fundamental para garantir uma produção agroecológica e a qualidade dos insumos. É outra questão que é fundamental. E uma terceira questão, essa rede, essa rede de ensino e pesquisa de agroecologia, que difunda e amplia o conhecimento. Acho que o crédito é a quarta questão e eu quero dizer para vocês, a quinta é a demanda, que o PAA tenha o foco na questão da agroecologia. Outro dia perguntaram, sempre que possível, obviamente, porque onde não tiver produto e nós tivermos de comprar, aí vai comprar os produtos existentes, porque a gente tem de dar sustentação para o Pronaá. E eu quero acrescentar aqui uma coisa. Outro dia me perguntaram e também não entendi por quê, mas nessa época do ano tem agora algumas perguntas estranhas. Se o PAA ia continuar, eu quero dizer para vocês que nós não pretendemos só continuar o PAA como ampliá-lo. O que não é, eu agradeço as palmas, mas isso não é novidade, porque o PAA vem sendo ampliado sistematicamente ano a ano, ano a ano. E mais, por que o PAA é importante? Sabe por que o PAA é importante? Porque nós, o Brasil, fomos capazes de construir tecnologias de inclusão. Vou dar alguns exemplos de tecnologia de inclusão. O primeiro é o PAA. O PAA é uma tecnologia de inclusão tão importante como qualquer outra tecnologia. Através do PAA, nós somos capazes de garantir a demanda para o pequeno produtor rural desse país para sustentar a pequena produção, para sustentar a produção do pequeno agricultor, do assentado, de todas as populações do quilombola, de todas as populações que têm necessidade de ter o acesso ao mercado e que, se não tiver acesso ao mercado, ela tende a desaparecer. O PAA é uma das nossas melhores e maiores tecnologias de inclusão no meio rural. Nós garantimos a demanda. hoje, uma das formas da gente priorizar a agroecologia é colocar para o PAA uma previsão de compra de produtos orgânicos. Isso significa tecnologia de inclusão e de direcionamento para aquelas melhores práticas. A gente sabe que a agricultura orgânica é uma das melhores práticas e é isso que nós fazemos. assim como o Bolsa Família é uma tecnologia de inclusão, porque o Bolsa Família implica, primeiro, em perceber que nós temos de dar a renda para a mulher, para a mulher, porque a mulher é que cuida dos filhos. Nós temos um cartão, isso tira um intermediário que podia capitalizar o Bolsa Família como sendo algo que alguém deveria agradecer a uma pessoa e não ao conjunto do país, porque o dinheiro do Bolsa Família é dinheiro de imposto, portanto, dinheiro de todo mundo e não de uma pessoa. Enfim, eu quero dizer, então, que o PAA fica, tudo isso que eu estou falando é para dizer e se expande sistematicamente. nessas épocas do ano tem sempre essas perguntas estranhas. Peço a vocês que vejam que isso não é, isso é um absurdo. Bom, além disso, eu queria dizer para vocês uma coisa. Esse programa, esse programa nosso, esse plano nosso de agroecologia e agricultura orgânica, ele também tem um primo, o primo é a agricultura de baixo carbono. Por que o plano de agricultura de baixo carbono é importante? Porque ele está baseado em algumas características fundamentais. Ele está baseado na rotação lavoura, pecuária, floresta, está baseado no plantio direto, por exemplo, sobre palha, está baseado na fixação do nitrogênio no solo, está baseado em todas as práticas sustentáveis de agricultura. E esse plano, chamado agricultura de baixo carbono, que é primo do Brasil agroecológico, ele é um plano que está em andamento. Nós financiamos nessa safra de 2013 e 2014, mais de 4 bilhões e meio para esse plano ABC através lá do Banco do Brasil. Por isso, eu queria falar isso para vocês, porque é importante que a gente tenha conhecimento que isso está ocorrendo em nosso país. E eu queria também dizer para vocês uma outra questão. Está aqui a ministra do Meio Ambiente, a ministra Isabela Teixeira. A ministra Isabela Teixeira iniciou aquilo que está previsto no Código Florestal, que é o Cadastro Ambiental Rural. Ela está tornando disponível para todos os estados da federação um sistema de cadastramento e regularização ambiental das propriedades agrícolas. Então, até o final do ano, ele vai estar disponível em tudo quanto é estado. E nós estamos, com esse cadastro, mostrando isto também, que é possível ter uma produção rural compatível com o meio ambiente. É isso que nós queremos. Isso que nós queremos. Aquele ali eu enxergo, viu? Quilombola. Aquele eu enxergo. Fizeram maior, aí eu enxerguei. Está ótimo. Bom, e finalmente, gente, eu quero dizer que nessa equação que nós queremos estruturar aqui, que é a parte do crescer, incluir, crescer, distribuir renda, incluir, proteger e conservar, nós queremos também essa ação, essa ação, e como toda ação, ela é extremamente, ela tem de ser uma ação forte, uma ação assertiva, uma ação que faz sim. Nós queremos também uma produção agroecológica. Todo mundo quer criar seus filhos, quer alimentar seus netos com a melhor alimentação possível, por isso, os consumidores são também aliados dos produtores. Isso eu acho que é uma consciência que nós temos de ter. O grande aliado do produtor de agricultura orgânica é o consumidor cada vez mais consciente. E, finalmente, eu quero tratar de um assunto que o Pepe falou no final do discurso dele. Eu quero informar a vocês que o ministro Pepe Vargas e seu ministério assumiram comigo o compromisso de ter 100 decretos. Ele tem um pouco mais, mas ele vai assumir um pouco menos. Porque, sim, ele tem um pouco mais de decreto, mas pode dar problema num e no outro. Você pode estar no meio do decreto e naquele decreto dá um problema, mas então ele assumiu sem decretos líquidos, ou seja, sem decretos já vendo os eventuais problemas que possam ocorrer. Sem decretos de desapropriação até dezembro. Ele, o ministro tem o mérito, o ministro tem o mérito, o ministro avançou no método de fazer decreto de desapropriação. Ele não explicou aqui, mas tinha de ter explicado. Hoje, ele faz o decreto de desapropriação já garantindo a sustentabilidade e outra coisa, é que há condição da pessoa que receber a terra da família se sustentar com aquela terra. Essa avaliação produtiva é a inovação do ministro Petro. É que, e hoje se exige isso, porque muitas vezes se fez decreto de desapropriação no nosso país e se assentou famílias em lugares que as famílias não tinham como se sustentar. Nós sabemos disso. Então, eu considero que o ministro está fazendo um grande esforço para melhorar a qualidade do decreto. Essa é uma questão que não só eu apoio, mas é uma questão que eu exijo, porque nós não temos o direito de colocar pessoas, famílias, vivendo num lugar onde elas não têm de onde tirar a sua renda. finalmente, finalmente eu vou falar agora aqui a respeito da minha palavra empenhada. Eu, quando assumo um compromisso, eu cumpro. E eu tenho muito orgulho disso, principalmente com as minhas margaridas. Quero dizer, margaridas, hoje, nós todas aqui estamos no momento especial. Nós todas, porque vocês participaram disso de forma extremamente ativa, nós cumprimos um compromisso que nós assumimos conosco e com todo o povo brasileiro. E eu queria dizer para vocês, nós vamos seguir trabalhando juntos, cada um com a sua visão, por uma agricultura mais sustentável, por uma vida mais saudável, por um campo onde as pessoas gerem renda, emprego, possam criar seus filhos e onde os jovens podem se manter. Por isso, eu quero dizer, eu quero dizer a vocês, ô gente, 7 bilhões de crédito rural e ele está me pedindo crédito rural? Ah, creche rural, também concordo com creche rural, mas aqui vocês peçam isso no próximo programa, tá bom? Peçam isso, porque tem creche, é bom vocês saberem, tem 6 mil creches, o governo está fazendo 6 mil creches, as creches estão sendo distribuídas, nos municípios tem creches, então, se vocês querem creches, tem de dizer, para quem, onde e quando, onde e quando, e creche, creche não é um lugar que você guarda criança, creche é outra coisa, creche é o seguinte, antes, nós do movimento de mulheres, que eu já fui do movimento de mulheres, a gente achava que creche era o lugar para você deixar a criança, creche não é isso, não, creche é outra coisa, creche é uma instituição fundamental de educação, por que que ela é uma instituição fundamental de educação? Porque ela ataca a raiz da desigualdade, aonde está a raiz da desigualdade? Está no fato de que uma criança de família, de classe média, 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 alta, tem tudo quanto é estímulo que você pensar, ela tem acesso a jogos, ela tem acesso a livros, ela tem acesso a estímulos pedagógicos, ela aprende a apertar o botão do 1, do 2, do 5, ela sabe, ela tem acesso a várias coisas. O que é uma creche para o meu governo? Uma creche para o meu governo é um lugar em que se dá para as crianças desse país a mesma oportunidade, mas que oportunidade a gente forma as crianças principalmente das famílias mais pobres com o padrão mais rico que tiver. Por que isso? Porque está provado pela neurociência que as crianças adquirem, as crianças adquirem a capacidade de aprender que elas vão ter ao longo de toda a vida delas até os primeiros aliás, não é até, nos primeiros anos da infância. Por isso que a creche é uma coisa que não é simplesmente dar o dinheiro e a pessoa resolve fazer uma creche. Tem de ter professor de boa qualidade, tem de ter tecnologia de padrão e ela é sobretudo um ataque à raiz da desigualdade, porque a desigualdade é a seguinte, nós todos somos diferentes, eu sou diferente dele, ele é diferente de mim, cada um é de um jeito. Agora, as nossas oportunidades devem ser as mesmas. É isso que nós temos de garantir com a creche. Por isso, creche é algo que se discute com padrão, eu quero padrão de creche, não é creche para largar criança, não é para isso, creche é para criança, a gente mãe usufrui disso, mas a creche é primeiro para a criança, depois para as mães. Muito cuidado quando a gente tratar de creche. Por isso, eu queria dizer para vocês uma coisa, nós vamos aperfeiçoar esse plano agroecológico, esse plano agroecológico diz respeito à alimentação, ao acesso à água e o incentivo nosso absoluto à produção orgânica. Os planos relativos às questões da educação no campo, os planos relativos à creche, os planos relativos à saúde, porque a gente podia estar aqui discutindo, mais médicos para a população do campo, porque lá não tem médicos. ontem, nós aprovamos o Mais Médicos e eu quero dizer para vocês onde vai ter médico, vai ter no campo. Eu asseguro a vocês que vai ter médico no campo. Por isso, vamos seguir trabalhando juntos, vamos lutar por uma agricultura sustentável, vamos lutar por uma vida saudável e garantir que esse projeto seja uma conquista e uma vitória nossa. Muito obrigado. Está encerrada a cerimônia de lançamento do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica Brasil Agroecológico. Você assistiu a reapresentação do lançamento do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica em Brasília. Estão previstas 125 ações para serem executadas em três anos, que somam 1 bilhão e 800 milhões de reais. Entre as medidas, há projetos de assistência técnica e extensão rural e para incentivar a produção e a normatização dos produtos orgânicos e agroecológicos. Outros 7 bilhões de reais em crédito vão ser disponibilizados para que os agricultores possam financiar a produção e investir em tecnologias. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti